Tentaram me matar De provas e desertos eu também passei Quantas lutas enfrentei Na prisão, no deserto Meu Deus estava sempre perto Eu sofri demais, chorei Pensei que tudo tinha acabado Mas meu Deus foi fiel Do calabouço, hoje eu tô no palácio Deus é fiel, Deus é fiel Cumpriu sua promessa e me tirou da prova Deus é fiel, Deus é fiel Cumpriu sua promessa e me tirou da cova Deus é fiel, Deus é fiel Cumpriu sua promessa e me tirou da prova Deus é fiel, Deus é fiel Cumpriu sua promessa e me tirou da cova Tentaram me matar, mas meu Deus não deixou Me jogaram numa cova dizendo acabou Me venderam por tão pouca gente que não conhecia Por provas e desertos eu também passei Quantas lutas enfrentei na prisão, no deserto Meu Deus estava sempre perto Eu sofri demais, chorei, pensei que tudo tinha acabado Mas meu Deus foi fiel do calabouço, hoje eu tô no palácio Deus é fiel, Deus é fiel, compri sua promessa e me tirou da prova Deus é fiel, Deus é fiel, cumpri sua promessa e me tirou da prova Deus é fiel, Deus é fiel, cumpri sua promessa e me tirou da prova Deus é fiel, Deus é fiel, cumpri sua promessa e me tirou da prova